Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir like porque é muito importante mesmo, sério Se você deixar o like eu vou te amar pra todos sempre Sério, agora olhe no meu olho universal, galerinha Se vocês não querem sofrer aquele genjuto do olho universal Deixem o like agora Porque quem não deixar o like vai cair no pior genjuto do olho universal Então você tá deixando o like agora Porque senão você vai sofrer o poder do olho universal E você sabe que ele é bastante poderoso e bastante forte, né galerinha Então deixa o seu like aí embaixo Senão o olho universal vai entrar em ação, hein Tá me ouvindo? E bom galerinha, vamos ter mais dois vídeos no canal hoje Então fiquem ligados aí, beleza E meu, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos seus Sério, isso é muito importante, muito importante mesmo E também comentem aqui embaixo, galerinha Coisas pra fazer na série e tudo mais Porque é muito importante, beleza E eu também quero que vocês comentem aqui embaixo Quem é o personagem preferido de vocês aqui na série, beleza Porque assim eu posso ter uma noção De alguns personagens que podem voltar aqui Pra aparecer pra vocês, beleza galerinha Então é isso aí Agora fiquem com um vídeo que tá bastante legal e divertido Lembrando que vamos ter mais dois vídeos no canal hoje Então fiquem ligados Ai, ai A vila em quarentena fica, sei lá, mais legal parece Sei lá Só sei que eu devia tá lá onde tá sendo a quarentena, né Meu papel na verdade é estar cuidando do pessoal lá, né Ai, ai Mas já não vai ter nenhum perigo não Eles tão isolados lá e tudo mais E lá também tem bastante gente forte Sei lá Eu deixei o Kakashi lá Ele é forte, ele é bastante forte Porque aconteceu uma coisa também Bom Eu não sei onde tá a Corina Nem aquela menina nova da escola Eu não sei Mas as duas meninas que eu mais gosto Elas não estão lá na concentração Será que tem alguma coisa a ver? Alguma coisa do tipo? Ai, não sei Eu só espero que elas estejam bem, viu Ai, meu Deus do céu Eu espero mesmo que elas estejam bem Ai, ó Ué Tiozinho olhando lá, mãe Você não tá na concentração? Ah, é que eu tô fazendo a comida de todo mundo E tudo mais Ah, sim Então você não vai pra concentração? Não, não Ai, até bateu a porta na casa ali É... Eu vou pra depois Eu tô fazendo a comida, tá bom? Ah, tá bom Então Ai, ai É impressionante Eu tô ouvindo algum Um barulho estranho Um negócio esquisito Eu acho que é coisa da minha cabeça, viu Mas tudo bem Bom Agora eu preciso encontrar a Corina E também aquela outra menina alhoia Ai, ai Ai, meu Deus Onde que ela vai tá? Bom Eu não sei o nome dela ainda Só sei que Ela não tava lá na concentração E eu preciso encontrar ela Queiro ou não Será que tem alguma coisa a ver? Porque sei lá Eu comprei duas alianças Porque eu gosto das duas Eu vou tentar pedir as duas em namoro Sei lá Porque eu gosto das duas, sabe? Mas é estranho As duas que eu gosto Sumi do nada assim na concentração Ó Aqui também não tá Bom Eu acho que tem alguma coisa a ver Sério Eu tô achando que tem alguma coisa a ver As duas Juro Porque não é possível isso Isso não é possível mesmo Bom Eu tenho que dar uma procurada melhor Ai, meu Deus Do céu E agora? Tá Se eu fosse as duas Aonde eu estaria uma hora dessa? Hum Pensa 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 Ai, meu Deus Eu tenho que continuar procurando Eu não sei Tá Eu vou procurar rápido Porque daqui a pouco Eu tenho que voltar pra concentração Lá da quarentena E se o meu pai Ou o meu bicho Já vou ver Que eu não tô lá cuidando deles Como prometido Ai, meu Deus Eu não quero nem ver O que vai acontecer comigo Tá Vou procurar elas muito rápido agora Então Vamos lá, então Mas antes de procurar elas Eu queria testar Um novo poder, meu Eu tenho quase certeza Que essa é uma das minhas habilidades Mais fortes possíveis Eu tenho quase certeza Que isso O Sinopho inimigo Ele não vai aguentar Eu tenho quase certeza Que ele não vai aguentar Esse ataque Eu duvido que ele aguente Vamos ver se ele vai aguentar Vamos ver se ele aguenta O que é aquelas coisas ali? Hã? Tá, tudo bem Não se desconcentre agora Eu tenho que aguentar Vamos ver se o novo inimigo Vai aguentar esse ataque Olha isso Olha isso Olha isso É um ataque muito poderoso Muito poderoso mesmo Ele pega bastante longe Eu tenho quase certeza Que ele não vai aguentar O que são essas coisas? Que tipo de bicho é esse? Meu Deus Sei lá Do nada Começou a surgir Uns bichos Eu tô treinando aqui Tá Mais um Mais um Mais um Vamos ver quantos Desses seguidos Eu aguento Até Até eu ficar cansado Vamos ver Eu tenho que usar Toda minha força Nesse lugar Vamos ver se eu aguento Dois seguidos Ai meu Deus Pegou até no muro da vilha Ai meu Deus do céu Vou fingir que nem fui eu Vou fingir que nem fui eu Que não aconteceu nada E agora eu vou procurar As outras meninas Vai Que eu preciso encontrar Elas duas Vai Deixa eu pensar Hum Ai eu vou continuar procurando Meu Deus Eu já procurei até na escola Eu não acho elas Meu Deus Se elas não estão Na concentração Tá com quem então? Tá onde? E por que as duas? Só porque eu ia namorar As duas E as duas sumiram Será que elas descobriram E fugiram da vilha? Puxagem é mesmo Que as duas fugiram da vilha Caroto Puxagem é mesmo Que por você não deixar Eu participar da equipe De vocês Você ia sair impune dessa? Você acha que eu não ia fazer Nada a respeito disso? Eu capturei as duas E só vou devolver Essas duas namoradas suas Se você deixar eu participar Dessa equipe Porque eu acabei de ver A sua nova habilidade E eu também sei Que vocês precisam de ajuda E eu também Eu não posso me enfrentar Esses monstros A desse novo cara sozinho Por favor Deixa eu participar Cara Eu não confio em você Quando você vai entender isso Eu não confio Você já me traiu várias e várias vezes Você já fez maldade Pra mim Tá fazendo maldade De novo Você capturou As duas meninas Que eu gosto Só pra me chantagear É sério isso? É só uma forma Pra você me aceitar Na sua equipe Tudo bem Se você me Se eu te aceitar Você me fala Onde elas estão? Falho Ai meu Deus Falho Tá Eu te aceito Eu te levo até a concentração Só me falha Onde elas estão? Ela Elas Elas estão Naquele quarto Que você já me trancou Na sua casa Eu tranquei elas lá Ah Na minha casa Ah Certo Interessante Agora vai Me leva pra concentração Vai Me leva pra concentração Tá bom Você que pediu O que que você fez comigo? O que que você fez comigo? O que que você fez comigo? Ah Eu usei um selamento É um selamento Bem básico Eu te falei Que eu ia levar Uma concentração Só não falei Que ia te levar Você mesmo Agora você vai participar De tudo Dentro desse selamento O que que você achou? Ó Matei dois coelhos Com uma cajetada só Acabei com o meu maior inimigo E também consegui recuperar As minhas duas namoradas Eu vou acabar com você Tá me ouvindo? Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Você me solta nesse selamento Me solta nesse selamento É Eu acho melhor Não Eu acho melhor Deixar como tá Sabe Tudo mais Eu acho que não vale muito A pena eu fazer isso Eu vou te deixar Seladinho aí dentro E depois que tudo Tudo isso acabar Eu te solto Tá bom? Você vai se ver comigo Você vai se ver comigo Isso é sério Você vai se ver comigo Bom Agora eu tenho que ir lá Soltar elas Porque o meu pai E o meu bijavô Vão correndo Lá pra concentração Eu não posso Deixar Que eles saibam Que eu saí escondido Tá? Deixa eu soltar elas então E aí Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver